Um dos melhores amigos do Papa Francisco, Rabino Argentino, Abraham Skorka, esteve no Rio nas vésperas da Jornada Mundial da Juventude para debater assuntos como o diálogo interreligioso com a comunidade judaica carioca. Ele é coautor, junto com o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, do livro Sobre o Céu e a Terra, onde cada um revela o que pensa sobre temas como Deus, ateísmo, fundamentalismo, entre outros. Em junho deste ano, ele foi ao Vaticano para dar as felicitações ao seu amigo, agora o maior chefe religioso da Igreja Católica. O arcebispo na época e o rabino se reuniam regularmente em Buenos Aires para debater temas religiosos e dar atualidade em um programa de TV. Abraham Skorka esteve no dia 18 de julho na área, no talk show Razões para o Diálogo Interreligioso, ao lado do padre Jesus Hortal Sanches, ex-reitor da PUC-Rio, outro amigo do Papa. O encontro reuniu mais de 450 pessoas e foi mediado pela jornalista Leili Starenberg, da Globo News. Durante o bate-papo, Skorka e Hortal abordaram assuntos como a importância do Conselho Vaticano II, os desafios do diálogo interreligioso, a relação entre as comunidades judaica e católica e a expectativa pela Jornada Mundial da Juventude. O Papa já se mostrou uma pessoa muito humilde que está disposta ao diálogo, mas o senhor crê que efetivamente ele vai conseguir transmitir esse diálogo para o mundo, para as religiões? Se ele vai conseguir, nunca sabemos quando empreendemos um projeto, mas ele está empreendendo, continuando, agora empreendendo um projeto a nível mundial por diálogo. Dialogar, não fazer uma mistura de religiões, dialogar, que cada um se enriqueça do mesmo, fortificando sua identidade própria. No dia seguinte, 19 de julho, ele também participou de uma conversa com alunos do ensino médio do Colégio Liesin de Botafogo sobre as maneiras de se construir o diálogo interreligioso. Ele comentou que o diálogo tem que servir para reforçar a identidade de cada um e ensinar o respeito ao que lhe é diferente. A gente passou para os alunos o filme da visita dele, alguns já tinham lido o livro, e eu acho que isso engrandeceu ainda mais o trabalho que os nossos alunos vêm desenvolvendo de diálogo, e a presença dele foi mais um marco para esse momento. E aí